Se os dosadores podem ser móveis ou não, uma dosagem localizada ou não, como que a gente pode escolher o sistema, não só o dosador, mas o sistema como um todo, pensando tanto como economia, como eficiência da dosagem do concentrado? Certo. Eu acho que é um ponto que é bem interessante. Então, ouvintes, quem está investindo aí, quem está montando granja, vai montar uma nova unidade, eu acho que esse é um momento interessante para a gente discutir. Bom, eu disse que nós temos no mercado basicamente dois tipos de sistemas de dosagem. Nós temos aí o dosador volumétrico e nós temos o dosador eletromagnético, com as bombinhas eletrônicas. Bom, primeiro ali vamos definir qual a diferença de uso de um modelo para outro. As duas são proporcionais e as duas conseguem fazer dosagem em função do consumo de água. A diferença é o seguinte, um dosador volumétrico, na sua grande maioria, eles são focados para uso intermitente. Não são máquinas para uso contínuo, 24 horas por dia, para trabalhar direto. Por quê? Porque esses dosadores volumétricos, eles têm um consumo, uma taxa de dosagem maior. Então, quando eu falei ali de dosagem em percentual ou proporcional ou PPM, que é uma dosagem muito baixa, os dosadores volumétricos não conseguem fazer uma dosagem em parte por milhão. Eu teria que fazer uma grande pré-diluição de concentrado para que desse autonomia para esse dosador. Então, o dosador volumétrico, ele se encaixa bem para uma acidificação pontual, ele encaixa bem para uma dosagem de medicamento, um probiótico, uma vitamina ali, ele vai muito bem. Porém, como eu acabei de dizer, o mercado, ele vem numa tendência de tratamentos contínuos, principalmente de acidificantes e óleos essenciais, onde eu trabalho com dosagens bem baixas. Eu tenho ali um óleo essencial com uma dosagem na faixa de 50 ml para cada mil litros d'água, um acidificante trabalhando aí com 500 ml, no máximo um litro para cada mil litros d'água, e contínuo. Então, nesses casos, é interessante que eu trabalhe com um equipamento que consiga fazer uma dose tão pequena assim. E nesse caso, os dosadores eletromagnéticos atendem melhor. As bombas eletromagnéticas acopladas a um hidrômetro, elas são mais resistentes a químico, elas são mais precisas e são feitas para trabalho contínuo. Ela é feita para você ligar e deixar funcionando eternamente. Esse é o diferencial. Falando da infraestrutura de dosagem, Realmente, nós temos várias instalações que permitem uma otimização dos equipamentos, até porque os sistemas de dosagem não são tão baratos. Eu não posso pegar uma instalação ali com 20 granjas e comprar um dosador para cada granja. Às vezes, eu posso otimizar. Então, eu posso, em alguns momentos, montar uma central de dosagem, que fica ali num ponto estratégico da propriedade. Eu saio ramificando por adutoras ramais essa solução, esse concentrado. Eu posso fazer uma dosagem localizada para o galpão e também posso fazer a administração através de um dosador móvel, em que eu coloco ele e instalo ele no galpão para tratamentos pontuais. Quando é que eu utilizo uma dosagem central? Na minha opinião, eu só faço um sistema de dosagem central quando eu tenho um aditivo que vai ser dosado sempre. Quando eu trabalho com um sanitizante para água, como um cloro, quando eu tenho um cliente que quer realmente acidificar toda a infraestrutura, toda a rede, o dosador central vai muito bem. Acaba gerando economia. Se eu tiver uma instalação com 20 granjas, é melhor eu colocar um dosador do que 20. Quando eu tenho situações onde eu vou administrar um aditivo diferente por galpão, o meu sistema de dosagem central cai por terra. Eu preciso de um dosador específico para cada galpão. Ok, eu tenho uma administração de acidificante no galpão A e eu vou fazer uma medicação no galpão B que eu preciso interromper o acidificante. Na dosagem central eu já não consigo fazer isso. e aí eu preciso de um dosador pontual. Ok. Quando eu tenho a demanda de um dosador instalado pontualmente, aí também viabiliza um dosador móvel. Eu posso ter ali uma instalação com 20 granjas e eu posso ter ali cinco, seis dosadores que ficam ali no estoque, no meu mancharifado e eu instalo esse dosador plug and play por galpão. Basta eu adequar a rede hidráulica do meu galpão para que eu possa ali acoplar o dosador, faço o trabalho, limpo ele e recolho. Um ponto interessante também nos dosadores, sejam móveis ou fixos, principalmente os dosadores voltados a medicamentos, é o tambor de cauda. Então assim, hoje eu vejo ainda como um desafio do mercado, boa parte das indústrias tem sofrido bastante com a manutenção desses sistemas de dosagem. Então há uma demanda de manutenção, essas máquinas, se não forem bem utilizadas, elas aumentam a frequência de manutenção e muito. E as medidas que são importantes ali é a lavagem, é a higiene dos reservatórios, é tampar esses tambores para que eu não tenha resíduos entrando dentro do tambor de medicamento, do tambor de concentrado e até mesmo o uso de tambores que tenham função de agitação, então existe, o mercado aí está começando agora os agitadores de medicamento, então ali tem reservatórios que homogenizam a mistura e conseguem dar mais qualidade ainda para a diluição de concentrado.